E aí galera, beleza? Júnior aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje vamos instalar aqui a capa da corrente da 160 galera Ó, vocês podem ver aqui, eu já instalei a capa de corrente, tá? E por que que eu já instalei? Eu vou explicar pra vocês agora, eu gravei esse vídeo galera, eu gravei o começo tudo certinho né, antes de instalar na moto Mostrei pra vocês a capa de corrente fora e tal, todos os detalhes que eu tinha que fazer né E aí, agora eu fui editar esse vídeo cara, eu perdi a primeira parte, tá? Não sei o que que deu lá, deu um erro no cartão de memória e aí a primeira parte do vídeo eu perdi, não consigo usar Tá, então por isso que agora eu tô vindo aqui gravando de novo né, tô gravando o começo do vídeo de novo pra vocês tá? Pra o vídeo não ficar sem começo Então no caso aqui ó, eu tô gravando agora depois da instalação feita tá? E aqui ó, tá a capa de corrente antiga que tava na moto tá? Ó, vocês podem ver aqui Essa capa de corrente ó, ela, aqui atrás ó, a ponta dela é pra baixo, tá vendo ó? Ela tem uma curva aqui, a da 160 é reta, tá? Então, basicamente essa diferença Tem algumas diferenças também galera, teve algumas adaptações que eu tive que fazer nessa capa de corrente tá? Pra ficar certinho Se você não quiser fazer adaptação nenhuma, tem como também tá? Se você pegar e colocar aqui, ela dá pra colocar Só que aí tipo, fica uma brecha muito grande aqui E aí eu tipo, eu fiz algumas adaptações, algumas mudanças Pra ficar mais, digamos assim, mais Mais, mais certo aqui, né? Uma regulagem melhor, com um alinhamento melhor, tá? E aí ó, o que que eu fiz basicamente, tá? Eu tenho um vídeo aí, eu vou mostrar pra vocês Ao decorrer do vídeo As modificações que eu fiz, tá? Eu tive que abrir um pouco mais esse buraco Esse aqui também E aqui atrás ó, vocês podem ver Aqui ó, ela tem um ressalto aqui, tá? Que o que acontece? Aqui na balança da moto, aqui eu não vou conseguir mostrar pra vocês certinho Mas aqui atrás ó Lá atrás Tem um Um suportezinho, tá? Na balança da moto Que encaixa Essa parte aqui, tá? É pra ficar Certinho ali, pra ficar aberto Pra não ficar pegando na corrente aqui A parte de dentro, tá? E aí tipo assim Na 160 Eu até mostrei no vídeo lá e tudo Mas como eu perdi o vídeo Eu não vou conseguir mostrar pra vocês no vídeo aqui, né? Mas a da 160 Aqui ó, essa parte aqui Ela vem mais pra cima, tá? E aí não pega certinho E aqui que eu fiz? Eu cerrei A... Essa parte de 160 Aqui, tá? Eu tirei um pedacinho aqui Então... No vídeo aí vocês vão ver, tá? Então fica aí com o vídeo É... Pra vocês entenderem certinho As modificações Já tá instalado, né? Mas vocês vão ver aí Conferem aí no vídeo Como que eu fiz, né? As instalações As adaptações que eu fiz Tudinho aí Como que eu fiz No vídeo eu explico pra vocês certinho Eu mostro Então fica aí com o vídeo Com a instalação completa Da capa de corrente Beleza? Então é isso aí Aí galera Esquentei aqui Vamos ver se tá quente ainda Ó Tá quente Tá um pouco quente ainda Vamos ver aqui, ó É só você vir aqui, ó E ir abrindo mais Aqui pra cá, tá vendo? Pra gente poder regular melhor ali A capa de corrente Beleza? Ó Vem fazendo isso aqui Depois Essa rebarba aqui Que você Vai ver que vai ficar É só você esperar Esfriar E aí você vem tirando Com a faca Beleza? Ó Que mesma coisa Acho que tem que esquentar mais Aqui que deve ter esfriado Já Vou colocar o pé aqui Ó Já esfriou Já tem que esquentar mais Mas é isso aí galera É só eu vim com uma Com uma Alguma coisa quente, ó E vim abrindo ela aqui, ó Tá? Pra gente poder regular Vou esquentar de novo lá E vou fazer aqui E assim que estiver pronto Eu volto com vocês Beleza? Aí galera Já peguei aqui, ó Já abri um pouco mais Os buracos, tá? Pra dar regulagem, ó Já passei também a faca Aqui por dentro Aqui pra tirar Um pouco da rebarba E olha só o que ficou aqui Claro que quando Eu for pegar aqui A porra aqui, ó E Com essa roelinha Com essa roelinha aqui, ó Eu acho que ela vai dar Uma afastadinha pra cá Ela vai vir um pouquinho mais assim Tá? Mas ela já vai Praticamente fechar aqui Diferente de como era antes Só que antes era aqui assim, ó Mais ou menos, ó Buraco Aí olha o tanto que fica Ficou um dedo de De brecha aqui Entendeu? Ficou um pouquinho mais de um dedo, ó Aqui fica Mais ou menos aqui assim, ó Tá? Então agora, ó Ele vai trazer um pouco Eu consegui trazer um pouquinho Mais pra frente aqui Tá? Então aqui os buracos já fiz Ah, e pra soltar aqui, galera Ó, tirei a A antiga Pra soltar isso aqui É bem fácil, tá? É duas Dois parafusinhos É, duas porquinhas Quer dizer, um parafuso e uma porca, né? Cadê o... Aqui, ó É esse parafusinho 10 E essa porquinha 10 aqui, ó Tá? Uma que vai aqui E outra que vai aqui É facinho Só se você tirar essas duas E puxar pra trás Que ela sai, tá? Então, já tirei aqui a outra, né? A que tava na moto E aqui, ó Posso mostrar melhor pra vocês, ó Aqui atrás, ó Ó como que é A da... Da CD25, ó Ela não tem aquele ressalto pra cima Tá vendo? Então agora O que falta aqui É só a gente cortar aqui o ressalto, tá? E olha só como que tá ficando já na moto, cara Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tá ficando top, hein? Ó Agora vamos pegar aqui, ó Vamos tentar tirar esse ressalto ali Tá? Eu peguei também a serrinha ali, ó Tá ali em cima Colocar a câmera na cabeça aqui, ó E bora tirar Ó Agora só falta isso aqui Pra gente Poder colocar definitivamente na moto Pegue a serrinha aqui, galera Mas vocês podem cortar com uma faca também, tá? Vocês podem pegar essa faquinha aqui E cortar com essa faca Também dá, tá? É que eu comprei essa aqui ontem Comprei essa serrinha ontem, cara Então vamos testar aqui pra ver se é boa, né? Vamos cortar aqui um pouco Acho que é melhor pra ficar com a faca mesmo Acho que a faca vai ser melhor do que com essa serra grande Ó Me cortando aqui, ó A gente vai cortando e medindo ali Pra ver se dá certo Ai, caramba Cortei meu dedo também Um pouco aqui assim, ó Ó É isso aí, galera Eu vou cortar aqui Senão eu vou Me cortando tudinho aqui Porque Filmar e fazer ao mesmo tempo é foda Eu vou praticamente cortar aqui, tá? É basicamente isso Cortar aqui Vou colocar pra ver se serve certinho ali, ó Deixa só um ressaltozinho aqui E é isso aí, tá? Vou cortar aqui agora E já já volto com vocês Aí, galera Voltei aqui já Já instalei Na moto, tá? Tá aqui na moto já E agora vou mostrar pra vocês O resultado que ficou, né, cara? Olha, ó Já apertei tudo aqui Tá tudo instalado E aqui, ó Vocês podem ver, ó Ficou só uma brechinha Bem pequena, cara Mas se eu não tivesse abrido mais pra cá Ia ter ficado Tipo assim Um dedo aqui, ó Tá vendo? Assim, desse jeito que eu fiz Quase que fechou aqui, tá vendo? Ficou só uma brechinha Mas Isso aí é de menos, tá? Ó Ó como que ficou o resultado Isso pra vocês aqui de trás, ó Ó Cara, eu curti Eu achei que ficou massa, ó Mostrar assim também, ó Moto desse jeito e tal Ó De todos os ângulos Como é que fica? Ficou da hora, cara Eu gostei bastante Uma coisa simples Porém Que faz uma diferença bastante É uma boa diferença No visual da moto, né, cara? E, cara O que vocês pensam O que vocês acham de Tava pensando O que vocês acham de Pintar isso aqui de preto brilhoso Será que fica massa? Mais pra frente Equipar um preto brilhoso E pintar de preto brilhoso Não sei Mas Assim já tá massa Vocês viram aí Como é que foi a instalação E tudo mais, né? É bem fácil Bem simples, tá? Não tem muito segredo E é isso aí, galera O vídeo é esse O resultado foi esse Aqui, ó Também eu fiz o vídeo Estalando as pedaleiras As borrachas de Estril Da 160 também, ó É da 160 Quem não viu o vídeo aí, ó Volta os vídeos aí Pra vocês verem, tá? Cara, agora Tá com a borracha Tá aqui com A capa de corrente Da 160 Vamos ver aí Qual vai ser As próximas modificações, né? Então É isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido aí O resultado final da moto Como é que ficou Então É isso aí E se gostou, galera Não esquece Deixa o like pra gente aí, beleza? Pra dar aquela força Pro canal aí Compartilha com seus amigos Com quem você puder Se inscreve no canal Se não for inscrito, tá? Aqui na descrição Tirei que no meu Instagram No canal dos parceiros Então vai lá Dá uma força Me segue no meu Instagram JuliãoGomesYT Pra vocês ficarem aprendendo de tudo Tá? E é isso aí, galera Esse é o vídeo Comenta aí embaixo também O que vocês acharam Como tá ficando a moto aí, ó Ficou bem da hora É isso aí Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Valeu E até a próxima Fui!